O tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. Temos muito a contribuir com questões centrais do nosso tempo, a exemplo da mitigação da crise climática, do combate à fome e da desigualdade. A nossa relação com o governo chinês não é uma relação qualquer. Quando nós reconhecemos a China como economia de mercado, nós estávamos dizendo ao mundo que não queríamos que a China vivesse na clandestinidade no mundo comercial. Que a China fosse respeitada pelo que ela representava na economia mundial naquele governo. O novo banco de desenvolvimento tem um grande potencial transformador na medida em que ele liberta os países emergentes da submissão às instituições financeiras tradicionais que pretendem nos governar, sem que tenham mandato para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.